Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, os antigos inscritos, os novos inscritos e para você que está passando por aqui, ressoando com essa energia e ficando, minha gratidão imensa, se não é inscrito, eu te convido a se inscrever, ativar aqui o sininho das notificações, assim todas as vezes que eu subir um vídeo para esse canal, o YouTube notificará você, ok? Bom, também devo sempre lembrar de agradecer a toda a minha egrégora espiritual, essa turminha aqui fantástica, esse exército do bem, de luz, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael e Arcanjo Gabriel, que são os patronos da minha vida, desta mesa e deste canal, aonde aqui sempre iremos falar de amor, de cura e de orientações. Bom, hoje eu estou aqui para fazer uma leitura para fevereiro de 2024, para o signo de Aquário, então se você tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter e Ascendente no signo de Aquário, essa leitura é para você, se você também não tem, mas está lidando com alguém do signo de Aquário, fica por aqui, a espiritualidade ela é inteligente e com certeza vai ter uma mensagem que vai auxiliar você, ok? Bom, eu vou iniciar aqui com os Arcanos Maiores, vou solicitar uma energia para saber qual que é o Arcano Maior que vai reger fevereiro para os Aquarianos, ok? De forma clara e objetiva, já pedindo licença para entrar na energia de vocês. Espiritualidade da Luz, qual que é o Arcano Maior que vai reger, que vai trazer uma frequência e trabalhar com o signo de Aquário nesse mês de fevereiro e espiritualidade? De forma clara e objetiva, fala e mostre, vamos lá? De forma clara e objetiva, fala e mostre, é o mundo, olha isso que lindo, o mundo. O mundo fala do quê? O mundo fala de fechamento de ciclos, de finalizações, de novas oportunidades, o mundo pode falar de vocês se relacionando aí com novas culturas, novas pessoas, seja através da internet ou realmente indo conhecer países, culturas, pessoas, tá? O mundo também pode representar ciclos kármicos que se fecharam, tá? Um período aí grande que passaram-se por muitas coisas, não entenderam o que estava acontecendo, estava tudo muito complicado porque estava-se num processo de despertar, de chamado, de finalizações, mas que agora se abre um novo portal para vocês, ok, Aquário? Que lindo! O mundo te garante, né, que o mundo está aos seus pés. Existe uma nova oportunidade, existe aí o pote, né, no final do arco-íris, o pote de ouro, ok? E olha, falando em pote de ouro, nós temos a Imperatriz. A Imperatriz fala do quê? De crescimento, né, fala de se nutrir. A Imperatriz, ela é geradora de luz por excelência, ela gera, né, fala tanto de gravidez aí de filhos, como ela pode falar de gestar uma nova ideia, um novo projeto, uma nova carreira. Ela pode representar aqui fertilidade, expansão, tá? A Imperatriz, ela fala de autoconfiança, de empoderamento, de se colocar aí no seu poder, né, de não permitir que a sua coroa não balance, né, nem balance aí na sua cabeça, ok, Aquário? Então, aqui está muito claro para vocês, é que depois desse processo aí, né, de finalizações, processos até kármicos, vocês abrem aí um portal que também traz muito aí a energia da riqueza, do dinheiro, da prosperidade, ok? Gratidão e espiritualidade, que lindo. Pode representar aqui muito forte Vênus, a deusa Vênus, deusa Afrodite, fala de relacionamentos, né, traz muito forte aí para Aquário. Vamos ver aqui com os outros oráculos, mas aqui eu sinto muito forte a energia de uma relação, né, de um relacionamento aí, de uma parceria de almas afins, almas que se complementam, traz muito forte aqui para vocês. Vejo um grupo de Aquariano aí que passaram por esse processo e muito sofrimento dentro de relações, muitas máscaras caíram, muitas pessoas foram se revelando ao longo do tempo, alguns aqui perguntando, né, se um dia viveriam um amor, se um dia teriam realmente um companheiro, uma companheira, então aqui mostra para vocês que o pedido de vocês foi aceito, né? Todas as pessoas que entraram na vida de vocês, que de certa forma foram erradas, não foram, né? Elas trouxeram aí aprendizados, elas te colocaram um nível aí de saber tudo aquilo que você não quer fazer para o outro, porque existe aí uma pessoa no seu caminho, no seu destino, ou você já pode estar vivenciando, né, de um ano, dois anos para cá, e agora essa relação, ela realmente ganha um novo formato. Pode ser aí a união, né, do casamento, um noivado, o dividir a vida, mas enfim, algo fica muito mais firme entre vocês, ok? Mas vamos ver aqui com o oráculo, né, o poder das deusas, lembrando que estamos aqui trabalhando as polaridades Yin e Yang, e hoje nós vamos trabalhar com a energia Yin, que é as deusas, vamos verificar o que as deusas têm aqui para trazer para aquário, e aqui, pessoal, todos nós temos o sagrado feminino, né, e o sagrado masculino, então não estou falando de gênero, eu estou falando aqui de energia, ok? Trabalhar a energia da receptividade, trabalhar a energia aqui de receber da vida, receber de tudo e de todos, ok? Mas vamos lá com o poder das deusas, vamos verificar o que as deusas aqui têm para nos trazer de informações, abrindo a energia de aquário para fevereiro de 2024, espiritualidade. De forma clara e objetiva, fale e mostre, aliança, olha o que eu disse aqui para vocês, eu senti essa aliança, eu senti esse relacionamento, e aqui a deusa Hera, ela vem trazendo essa aliança, aqui ela vem trazendo o número 20, né, que no tarô o número 20 é o julgamento, que não saiu aqui, né, talvez saia mais para frente, mas até agora não saiu nesses arcanos maiores, mas o julgamento também fala da separação do joio e do trigo, o julgamento também traz uma justiça kármica, lembrando que nós estamos no ano da colheita, nós estamos no ano da justiça, nós estamos no ano de Saturno, que vem para trazer os boletos, né, que vem para nos trazer lições, tá, então aqui nós temos o número 20, que é o julgamento, que é a conclusão de um ciclo, que é uma segunda oportunidade, é um chamado espiritual, né, e pode ser essa aliança aí, ai Gil, eu não quero saber de relacionamentos, essa parte não é para mim, claro, nem toda leitura vai ser para você, tá, tem pedaços aqui que te serve, e o que não servir para você tem o discernimento de soltar aí para a espiritualidade, mas se não estamos falando de amor aqui, estamos falando desse chamado, né, dessa aliança com a sua espiritualidade, mas eu vejo que para um grupo muito grande aqui de aquário, está falando dessa aliança assim, entre um relacionamento, tá, entre uma parceria aí afetiva, gratidão e espiritualidade, e nós temos aqui o sol, o sol que lindo, o sol vem trazendo esclarecimento, esclarecimento, expansão, verdade, o sol fala, né, de crescimento, de a luz que joga, né, que foi jogado realmente a luz nas suas sombras, você realmente se conheceu, conheceu, se confrontou, né, conheceu os seus medos, as suas vulnerabilidades, ali naquele local de vulnerabilidade, você encontrou a sua força, o sol fala de um momento muito abundante na sua vida, tá, aqui nós temos o número 51, que se você somar no tarô dá o número 6, o número 6 é o arcano dos enamorados, mais uma vez complementando aqui, os enamorados fala de escolhas, escolhas assertivas, escolhas em comunhão, em aliança com a sua espiritualidade, né, escolhas que mudarão o seu destino, escolhas conectadas com o livre-arbítrio, não com o ego, tá, não com as escolhas que você fazia através do seu ego, agora, você passa a fazer escolhas através do seu livre-arbítrio, da sua centelha divina, dessa guiança e aliança espiritual, ok, Aquário, que lindo, gratidão e espiritualidade, gratidão. Aqui nós temos Lakishma, nossa, olha que lindo, olha como energia no mente, prosperidade, é o que eu disse, a Imperatriz vem trazendo essa energia, vem garantindo pra vocês essa energia de prosperidade, de crescimento, de poder na matéria, né, se vocês estavam passando aí por uma situação financeira complicada, acredite, né, a partir de fevereiro, os resultados e as coisas começam a mudar, ok, essa deusa, ela traz, ela traz não, ela garante pra vocês a prosperidade, lembrando, pessoal, que prosperidade não tá só relacionada com dinheiro, claro que com a Imperatriz aqui é uma confirmação, mas a prosperidade fala de tudo, toda a riqueza, né, que você tem dentro de si, que o dinheiro não pode comprar, então você, antes de ser rico, você tem que aprender a ser próspero, né, e a prosperidade, ela tá nas relações, quando eu tenho amigos fiéis, né, quando eu tenho clientes fiéis, quando eu tenho uma ótima relação com os meus familiares, quando eu me sinto próspera, num almoço de domingo, quando eu me sinto próspera, nas minhas relações sociais, no meu ambiente de trabalho, então é dessa prosperidade também, que ela fala, ok, e mais uma vez, lembrando, antes de ser rico, precisamos aprender a ser prósperos, ok, gratidão e espiritualidade, o que mais nós estamos falando? Nutrição, mais uma energia da deusa aqui, mais uma energia de fertilidade, de Imperatriz, aqui nós temos Deméter, né, é, Deméter, que fala de nutrição, é esse momento, como eu disse, de auto-se gestar, de auto-cuidado, auto-valor, auto-confiança, auto-estima, tudo alto, tudo seu, auto-conhecimento, é o conhecimento de si mesmo, né, e quem garante o conhecimento de ti mesmo? Só você, tá? Então, esse momento daqui de Deméter, ela fala exatamente dessa nutrição, é o momento de se acolher, é o momento de se abraçar, é o momento de se presentear, é o momento de ser a sua melhor companhia, tá? Deméter, ela vem trazendo trigo, que também representa, ó, a prosperidade, então, olha como tá tudo conectado pra vocês, Aquário, vocês estão entrando numa fase maravilhosa, tá? Não se perca aí pelo meio do caminho, e aqui nós temos o número 11, que é a justiça no Tarot, então, o que eu disse pra vocês, que é o ano da justiça, né, a justiça se fazendo presente aqui na vida de vocês, justiça divina, e justiça dos homens, então, também posso falar, pra vocês que tem processos aí, na justiça dos homens, é, não digo que a partir de fevereiro, não digo que é em fevereiro, mas a partir de fevereiro, as coisas começam a mudar, e garanto pra vocês, que antes de novembro, antes do mês 11 aí, vocês terão conclusões e resultados, ok? Gratidão e espiritualidade, e no fundo do oráculo, eu amo o que eu faço, faço com muito amor, nós temos a rainha das bruxas, a deusa Hecate, poderosa, é uma, é uma, deusa, tríplice, né, que ela, ela transita pelos três reinos, né, o submundo, o nosso aqui, né, esse mundo da matéria, e o mundo espiritual, o reino espiritual, então, ela que conduz aí você, nessa, em mergulhar, nas profundezas de si mesmo, conhecer aí as suas sombras, é, muitas pessoas ainda estão nesse processo, outras já atravessaram esse portal aqui, né, e com certeza foi com a sua mãe, né, a mãe Hecate, essa mãe espiritual, até porque, como eu sempre falo, é, você pode esquecer uma deusa, pode não estudar, não buscar autoconhecimento, nem saber sobre elas, mas uma deusa, né, ela nunca esquece um filho, ela nunca esquece um rosto, ela nunca esquece uma energia, então, todas essas deusas aqui, ó, elas estão conectadas com você, ok, Aquário? Então, muitos de vocês passaram por esse processo, né, de noite escura da alma, é, de descobrir as suas sombras, os seus demônios internos, confrontaram aí as suas crenças, é, descobriram a força na sua vulnerabilidade, e pode ter certeza que foi através da deusa Hecate, ela tem uma tocha, ela te conduz, ela te estende a mão, e ela convida você a mergulhar no mais profundo de si mesmo, pra poder descobrir a sua força total, ok? Gratidão e espiritualidade, eu reverencio, é um arquétipo maravilhoso, eu estudo muito sobre Hecate, pra mim, é realmente a rainha das bruxas, e aqui nós temos o número 19, que é o sol, né, aqui vem no oculto os enamorados, mas no tarô, o número 19, é o arcano do sol, que é essa energia aqui, olha também que forte, né, as energias se parecem, esse sol, essa iluminação, então, tá muito forte pra vocês aqui, um caminho de expansão de consciência, de expansão de vida, de crescimento, de abundância, de esclarecimento, agora, a partir de fevereiro, Aquário, vocês vão sentir muito forte a energia das pessoas, né, vocês vão conseguir pegar no ar o cheiro da mentira, né, vocês vão conseguir realmente perceber quem é quem, porque primeiro que a energia não tem parede, chega em qualquer lugar, e antes de você chegar com o seu corpo físico, a sua energia chega primeiro, então, a energia das pessoas próximas ao seu campo vibracional, porque nós, né, nos conectamos com as pessoas através do nosso campo de ressonância, você vai perceber na hora, tá bom? Que lindo! Gratidão e espiritualidade! Mas o que temos aqui com, vamos contar o xamânico, abrir um pouco mais destas energias, espiritualidade, saber um pouco mais, e ó, essa deusa da prosperidade, eu acabei não falando pra vocês, nós temos o número 27 aqui, que o número 27 dá o número 9, é exatamente isso, você só consegue passar pela noite escura da alma, você só consegue obter um despertar espiritual, quando você se conecta com você, e o número 9 significa o eremita no tarô, né, é o professor espiritual, é aquele que tem uma lamparina, aquele que tem a lanterna, a luz que vai iluminando você, então ele mostra que todas as chaves do conhecimento, é a que todas as respostas que você precisa, está dentro de você, o eremita, ele é aquele professor, que ele detende muito o conhecimento, de muita sabedoria, é o arquétipo do herói, né, mas não foi adquirido esse conhecimento, essa sabedoria através dos livros, do curso, formações acadêmicas, nada disso, através das vivências, das experiências, de quantas vezes ele precisou entrar na caverna, ou seja, entrar dentro de si, pra se conhecer, né, conhecer os seus demônios internos, conhecer aí as suas fragilidades, suas vulnerabilidades, enfim, toda essa sabedoria, esse conhecimento que é da alma, está em você, então ela fala, e é a partir do meu interior, que eu conheço realmente todas as minhas forças, e acesso todos os espaços, inclusive os espaços da prosperidade, ok, lembra, antes de ser rico, primeiro precisa aprender a ser próspero, então, né, eu te convido a fazer uma viagem, entender que a saída é pra dentro, fazer uma viagem interna com o seu professor, o eremita, ok, gratidão espiritualidade, vamos lá, com o tarô, verificar um pouco mais destas energias, espiritualidade, de forma clara e objetiva, fale e mostre, o que mais pode ser revelado, informado, o que está no oculto, lá no futuro, que eles ainda não têm acesso, mas, que se for possível, podemos revelar espiritualidade, de forma clara e objetiva, fala e mostre, vamos lá, por que que essa aliança está aqui, espiritualidade, mostra pra mim a aliança, vamos lá, aliança, por que que a aliança está aqui, nós temos um cavaleiro de espadas, clarificando aqui a aliança, o cavaleiro de espadas, ele é o mais rápido do tarô, ele é o missionário, é aquele que vem pra cumprir uma missão, missão dada, missão cumprida, ele não vai embora, se ele não concluir a missão, lembra, muitos de vocês aí, concluir um ciclo, concluir uma jornada, foi com ele, tá, então, esse cavaleiro de espadas, ele esteve com vocês, esse tempo todo, auxiliando, espadas fala do elemento ar, ar fala do que, da inteligência, da racionalidade, né, do momento, onde você precisa, ter discernimento, ter frieza, sair da ilha, para olhar a ilha, não se envolver, muito dentro das emoções, né, não tem uma diferença, de emoções e emotividade, né, então, também tem essa diferença, e é ele que garante, para você, ó, essa aliança, então, é um dos professores, é um dos mentores, é um dos, que faz parte, né, mensageiros, que faz parte da sua egrégora espiritual, e foi o que te auxiliou, nesse processo aí, de transição, ok, gratidão e espiritualidade, ó, ele tem uma espada bem grande, não tem medo de usar, tá vendo, é o mais rápido, ele é inteligente, né, ele é estratégico, ele tem, assim, o golpe certeiro, gratidão e espiritualidade, e o sol, por que que o sol tá aqui, ó, um 10 de espadas, né, clarificando o sol, agora eu entendo, é o que eu disse, é essa visão mais ampliada das coisas, máscaras caindo, pessoas sendo reveladas, o sol é o sol, né, meu bem, eu sempre costumo dizer, que tanto o sol, quanto o Porsche, são duas coisas, que não precisa fazer propaganda, eles fazem o marketing, por si só, né, então, o sol, ele vem revelando pessoas, ele vem desmascarando, ele vem realmente esclarecendo, e o sol mostrou pra você nessa jornada, nesse caminho, essas, essas, essas frustrações, decepções, né, traições, a falta de caráter, olha isso, desculpa pessoal, olha isso, tem coisas que realmente é pra impedir a gente de falar, né, quando eu comecei a falar da energia do sol, já veio aqui, algo pra me travar, mas eu tô aqui pra falar, e eu vou falar, o meu patrão não é qualquer um, então, eu sei que eu estou guiada, e que eu estou guardada, aqui, ó, 10 de espadas, são apunhaladas, são traições, são faltas de palavras, são pessoas que se comprometem, mas voltam atrás, e quando eu falo de traição, necessariamente, não é só traição física, né, as pessoas, elas podem nos trair, quando elas voltam atrás na palavra, as pessoas nos traem, quando o plano, o planejamento, o propósito que nós tínhamos junto, o acordo que foi firmado, a outra parte, ela não dá uma satisfação, e simplesmente, né, banca egípcia, então, enfim, é um processo que vai trazendo tristeza, mágoa, sofrimento, decepção, é, são aquelas agulhadas ao longo da vida, né, e tanto que aqui, em outros tarôs, nós temos um 10 de espadas, uma pessoa que está no chão de costa, toda apunhalada, né, cheia de espadas, cravadas nas costas, que era realmente para garantir ali, o aniquilamento da pessoa, aqui não, ele está de lado, claro, está com uma cara que não está de bons amigos, né, houve tristeza, dor, sofrimento, mas essas espadas aqui, representa isso, principalmente, nesse contexto aqui, para aquário, representa muitos ataques psíquicos, muitos ataques espirituais, muitos obsessores, magias, formas, pensamentos, sendo demandados para vocês, aquário, então, né, tentando mexer na mente de vocês, como eu disse, é ressonância, né, a energia fala, então, vocês com certeza tiveram momentos de ter pensamentos, que vocês se pegavam pensando, por que que estava naquele pensamento, que não fazia parte de vocês, pode ter certeza, que era um pensamento do outro, né, mexendo mesmo, manipulando a sua energia, então, aqui, eu sinto muito forte, mas isso, acabou, tá, nós temos a energia do sol, e é o que eu falo, onde o sol entra, ele traz clareza, ele traz verdade, e a partir agora, de fevereiro, aquário, né, ninguém mais vai ter esse poder de mexer na sua energia, porque você está aí, ó, com uma egrégora bem firme, como eu disse, tem uma aliança espiritual, tem um cavaleiro de espadas aqui, que tem uma espada e corta, né, então, espada por espada, vai ser uma guerra de titãs aí, tá bom, meu bem, gratidão e espiritualidade, é realmente uma guerra de gigantes, bom, e a prosperidade, espiritualidade, por que que ela está aqui? Dois de copas, a prosperidade fala dessa parceria, lembra, antes de você ser rico, você tem que aprender a ser próspero, então, e que tal ser próspero, através de grandes parcerias, primeiro que nós começamos o jogo aí, falando de uma parceria afetiva, né, e também, tem tudo a ver aqui, né, relacionamentos prósperos, abençoados, mas também vamos falar de dinheiro, vamos falar de trabalho, novos contratos, novas parcerias, né, novos patrocínios, eu senti aqui de falar, talvez sirva para uma pessoa, mas eu tenho aqui, a obrigação de falar para vocês, patrocinadores aí, né, novos contratos, novos acordos, tá disponível para o mercado de trabalho, Aquário? Aqui existe uma parceria, existe uma empresa, precisando daquele conhecimento que você tem, ok? De tudo aquilo que você aglutinou aí na sua vida, mas, aqui nós estamos, dois de copas é a parceria perfeita, né, que vai trazer prosperidade em todas as áreas, em todos os âmbitos da sua vida, que lindo, gratidão e espiritualidade, e a nutrição, Deméter, por que que ela está aqui, espiritualidade? Cinco de paus, né, depois de muito conflito, depois de, né, de, de muita guerra, muita luta interna, muito pau comendo na casa de noca, muita gente tentando você, tirar você do foco, muita gente, né, pegando carona na sua carocinha, muita gente colocando a colher aí no meio do seu, do seu doce, agora ela fala, é o momento de auto se nutrir, saia desses conflitos, saia dessa energia de, de peso, né, de conflitos internos, de questionamentos, não se questione, converse com a espiritualidade, peça pra espiritualidade, te trazer as respostas, não fique brigando com a sua mente, não fique brigando com você mesmo, tá, conflitos desnecessários, lembrando que cinco de paus, paus é elemento fogo, fogo fala da espiritualidade, fogo fala da força, da transmutação das energias, né, não dê, não dê milho pro bode, aquário, literalmente falando, tá, lembrando que tudo que você está vendo no seu externo, é o reflexo do que você tem dentro, então se tá tudo em conflito aqui fora, tá tendo conflito com familiares, dentro de relacionamento, no trabalho, nas amizades, é porque existe um conflito aqui, e esse contraste, tá bem claro na sua frente, pra que você perceba, que primeiro você limpa aqui, use muito o Ho'oponopono, enxergue, questione, pergunte ao seu corpo, né, pergunte ao universo, o que está certo sobre isso, que eu não estou percebendo, universo, o que que você quer me mostrar, né, acabe com esses conflitos internos, que você vai ver realmente, a expansão, o crescimento, a nutrição, fora também, gratidão e espiritualidade, e no fundo do oráculo, gente, olha como eu amo que eu faço, a energia, ela não mente, quando ela tem que vir, vem, olha quem está aqui, o Eremita, o que eu disse pra vocês, que o Eremita estava aqui, né, na prosperidade, que trazia essa energia, né, do número 27, então ele se faz presente aqui, só pra confirmar, é o que eu disse, existe uma luz forte, que conduz ele, que mesmo que ele passe pela escuridão, é, ele não se perde, porque ele tem essa iluminação, é a luz do conhecimento, é a luz da verdade, ok, gratidão e espiritualidade, bom, agora nós vamos aqui com a energia dos unicórnios, oráculo dos unicórnios, espiritualidade, vamos verificar um conselho, uma informação, pra trazer, tá muito clara a energia de vocês, eu nem vou ficar me estendendo aqui, porque realmente tem um processo, é uma aliança, clareza, expansão, essa prosperidade chegando, é, esse auto amor, esse auto valor, esse auto cuidado, né, e muitos estão aí nesse processo aí, de transição, mas que a partir de fevereiro, as coisas começam a fazer sentido pra vocês, ok, bom, vamos lá pessoal, oráculo dos unicórnios, espiritualidade, de forma clara, opa, de forma clara e objetiva, qual o conselho, não, não é esse, olha isso, nós vamos com o Osho pessoal, vamos verificar aqui com o tarô de Osho, quais são as informações, e orientações, complementos, que devem ser passados, para o signo de aquário e espiritualidade, de forma clara e objetiva, signo de aquário, o que mais pode ser trazido para eles nessa leitura, de forma clara e objetiva e espiritualidade, fala e mostre, vamos lá, vamos lá, olha aqui, harmonia, nós temos um 10 de copas, 10 de copas fala da satisfação emocional, fala de cura, aqui eu vejo muito grande, e muito forte, essa energia aqui, dos amigos estelares, desta cura interplanetária, olha a harmonização, aqui eu sinto muito forte a energia dos golfinhos, golfinho fala da cura da alma, da cura emocional, então se está fazendo sentido, e se você também tem o hábito de ativar os arquétipos, aqui está um arquétipo maravilhoso, com uma frequência elevadíssima, ok? Gratidão e espiritualidade, o que mais nós temos aqui? A completude, só confirmando, né, o arcano aqui do mundo, no tarô de Osho, ele fala da completude, no tarô tradicional, ele é o arcano do mundo, tá? Então, ou seja, a pecinha que faltava para muitos, foi aqui, ó, completada nesse momento, e para alguns, falta só essa pecinha, para poder passar nesse momento aqui, ó, de transição, tá vendo como a energia não mente? Que lindo, pessoal, gratidão e espiritualidade. O que mais nós temos? Olha a outra energia, que também não mente, a energia da justiça, né, o ano é regido, pela justiça, nós estamos aqui falando dessa colheita, de quem realmente merece, vai receber essa energia aqui, ó, de nutrição, quando você se cuida, quando você está sendo justo, justa, honesto, honesta com você, né, essa justiça vem a seu favor. Aqui no tarô de Osho, ela vem como avanço, ou seja, quebra as barreiras, quebra as muralhas, né, confronte aí os seus demônios internos, o seu medo, a sua escuridão, e saia, né, sobressaia diante de tudo isso. E aqui, ela vem a energia, como avanço, e aqui ela vem como Deméter, tá vendo, que é o número 11. Gratidão e espiritualidade, que lindo. O que mais nós temos aqui? Bom, eu não tenho mais nem o que falar. Olha aqui, ó, um as de espadas, que é a consciência, é o que eu disse, né, é esse momento que vocês despertaram, quando vocês fecham o ciclo, novo ciclo se abre, fechou um ciclo aqui, aí vem um as, o as é o início, é um começo que vocês vão vivenciar, e aqui vem como a consciência, ou seja, uma nova consciência despertou, novos downloads, daqui pra frente, nada mais será como antes, aquela pessoa que você era, os outros vão ter que conhecer vocês, daqui pra frente, porque não existe mais nada de igual, tá, ficou um passado, ficou aí, ó, na, na, com gratidão, honrando, mas ficou pra trás, agora a consciência, ela vai despertando e expandindo, muito mais rápido, é o que eu disse aqui, ó, o sol, a energia do sol fala de expansão, de crescimento, né, de elevação, é uma nova consciência, que lindo, que lindo, que lindo, aquário, e olha, eu amo o que eu faço, faço com muito amor, quem nós temos aqui, um rei de paus, rei de paus, vem como a fonte, ou seja, a fonte, guiando vocês, a fonte, trazendo abundância, prosperidade, nutrição, né, a fonte, é esse sol aqui, literalmente falando, né, olha que lindo, olha como tudo faz sentido, então, ou seja, vá para a luz, Caroline, literalmente falando, pra aqueles que estão passando aí, é, por processos que não estão entendendo, falta pouco, né, porque a fonte é abundante, a fonte, ela realmente vai dar um belo de um banho em vocês, transformando vocês, e fazendo com que vocês mantenham uma nova consciência, ok, gratidão e espiritualidade, bom, vamos aqui, agora sim, com o oráculo dos unicórnios, verificar um conselho, uma alerta, uma informação, finalizando aqui, para o signo de aquário e espiritualidade, de forma clara e objetiva, o que temos aqui, vamos lá, a confiança, é exatamente isso, confie, confie, aceite esse processo, né, acredite que você está sob nova direção, acredite que existe uma aliança espiritual, e siga em frente, né, porque tudo aqui se encaminha para um, para um, para um novo ciclo na vida de vocês, tá, e no fundo do oráculo, olha que maravilhoso, né, a intuição, quando eu tenho uma intuição, ou seja, quando eu me conecto com as minhas emoções, através do meu coração, né, do eremita, do professor aí espiritual, eu crio essa conexão, né, e quando eu tenho essa convicção, essa intuição, eu tenho essa confiança, a confiança, é a fé, né, em outras palavras, é, ou você confia, ou você não confia, se você tem fé, você coloca ali, na mão da espiritualidade, do seu guia, do seu orixá, do seu mentor, seja o nome que você quiser dar, e confia, você aguarda, espera, porque você sabe que entregou aí, nas mãos certas, né, então a fé, estamos falando aqui de confiança, estamos falando de intuição, alguns aqui aflorando dons mediúnicos também, tá, afinal, o aquário é o E.T.zinho, mas agora ele vai conseguir entender aí, alguns dons, e por que que ele passa por algumas coisas, ok? Bom, vamos aqui finalizar, mensagem final da espiritualidade, para o signo de aquário, para o mês de fevereiro, espiritualidade, de forma clara e objetiva, fale, mostre, conselho final, vamos lá? A temperança, olha que lindo, a temperança na resposta, vem falando aqui, tranquilidade, lentidão, e paz, a situação tem proteção espiritual, acabei de falar para vocês, por isso que pede confiança, né, porque tem uma aliança, tem uma proteção espiritual, a situação tem uma proteção espiritual, mas nada se resolve rápido, nada se resolve na loucura, como eu sempre falo, a espiritualidade não é pastelaria, né, não é imediatismo, não é pressa, não satisfaz o nosso capricho, tudo tem um tempo, a temperança fala de tempo, um tempo divino para todas as coisas, ok, a temperança fala da cura no momento certo, as coisas acontecendo na hora certa, né, e Saturno vem aqui só para reforçar esse tempo, ele é cronos, ele é dono do tempo, ok, gratidão e espiritualidade, e no fundo do oráculo aqui, nós temos a justiça na resposta, o que que eu disse aqui para vocês, quem que veio? A justiça, né, então ela vem trazendo essa confirmação, ó, a justiça será feita, você vai colher o que você plantou, as coisas se equilibrarão, é o que eu completei aqui para vocês, esse é um ano da justiça, o ano da colheita, tanto a justiça dos homens, quanto a justiça, a justiça divina será feita na sua vida, Aquário, só confia, acredita e aguarda, porque se estamos falando aqui de justiça dos homens, a justiça divina vai interceder na justiça dos homens, e as coisas vêm, lembra da temperança que fala de um tempo divino, as coisas não acontecem da noite para o dia, né, tudo tem um tempo para acontecer, mas que a justiça acontecerá na vida de vocês, não tenha dúvida, ok? bom, eu espero que tenha feito sentido, que vocês tenham recebido da minha energia, se fez sentido, se ressoou, não esqueça de deixar aqui nos comentários, também deixe o like de vocês, até como uma forma de gratidão, e eu podendo ajudar, conta comigo, a minha agenda de fevereiro já se encontra aberta, ok, Aquário? e minha gratidão, até o próximo mês, beijos de luz!